Continuando agora a gente vai implementar o nosso repositório, nosso repositório Eloquent URM, mas eu quero deixar uma ressalva bem importante que é interessante deixar claro. O próprio URM em si, o Eloquent, ele já é um repositório. Então, se eu quisesse lá, quando a gente fez aquele bind, e já dar o próprio módulo, poderia tranquilamente. Mas por que eu estou criando uma camada a mais? Porque dessa forma aqui, como a gente vai fazer, se eu tiver uma query bem complexa, fica aqui, e o nosso módulo fica mais organizado. Se eu quisesse usar um módulo aqui, sem problema algum, inclusive a gente vai. Podia fazer aqui estender do módulo, o nosso próprio módulo de suporte, enfim. Sem problema algum. Então, deixo essa ressalva, e vamos implementar agora o nosso cat. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer, poderia fazer ele estender o nosso módulo, daria certo também. Eu posso injetá-lo aqui, para criar um objeto para mim. Protected. Aliás, public function, aqui no construtor. Aí eu posso pegar o nosso módulo. Aí eu pego o nosso módulo suporte. Suportei ele aqui. Eu já declaro essa propriedade aqui direta. E aí eu vou colocar o nosso módulo suporte. eu vou colocar o nosso módulo suporte. eu vou colocar o nosso módulo suporte. eu vou chamar aqui de módulo. E, é como eu disse, o próprio repositório. Beleza, então eu tenho aqui o nosso objeto módulo. E como que eu faço para recuperar todos os dados? Então, eu faço aqui um return. Diz. meu IPC que eu tenho que retornar um array, tem esses detalhes. Model. E, chamar o método paginate já. Já vamos paginar. Embora aqui no nome do método está getAll, eu já chamo o método all. Não tem problema. E para converter os dados para array, para ter o restorno certo, faço um true. Array. Então, veja que eu coloco que a gente tem isso, que é bem legal também. Mas, eu já vou chamar o paginate. E, depois eu mudo as coisas lá do paginate. Aí, para o caso do nosso front-end, a gente vai ter um, ou seja, para o nosso MVC vai ter uma dificuldade um pouco maior. Uma questão da paginação aqui. Vou fazer um filtro também. A gente tem aqui o nosso filter. Como que a gente faz esse filter? Lembrando que ele é um filtro opcional. Então, aqui, vou deixar assim alinhado. Vou utilizar um where. Aí, o where, o que eu podia fazer? Vou falar que é onde, o name, aí eu posso filtrar, seja igual ao filter. Name é assunto, né? Object. Então, eu poderia filtrar dessa forma. Eu poderia passar vários where's. Mas, como o nosso filter, ele pode ser nu, o que eu vou fazer? Aqui eu posso passar uma função de callback. É algo que me permite. Como eu vou utilizar essa variável dentro da nossa função de callback, eu pego o nosso filter, passo para ela, senão vai dar erro. E aqui eu verifico. Se informou o filter, seja o valor aí de fendinu, aí eu pego aqui a carry. Como que eu pego a carry? Simplesmente já está aqui. Aí eu tenho a continuação da carry. Basicamente, ele está fazendo aqui. Select, asterisco, com a tabela supports. Aí quando a gente faz esse where, ele está fazendo isso aqui, os wires aqui dentro. Where, condição e valor. Basicamente é isso. Quando a gente passa uma função de callback. Aí se você quiser ver essa carry, você pode dar aqui um tosql para ver a carry que rodou. Então, eu vou pegar aqui o nosso carry, e aqui sim eu faço nossos where's. Where, eu pego a coluna, por exemplo, subjet, 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 seja igual ao valor do filter. Ou, eu posso continuar aqui, vou fazer um carry, fazer um or where, ou seja, or where, eu vou filtrar pelo body, só que dessa vez, eu não vou fazer um igual, vou fazer um like. Um like. Filter. Aí eu vou colocar um por cento por cento para pesquisar a correspondência da palavra tanto nisso quanto no final, e que eu passo nosso filter. Apenas isso, dessa forma a gente consegue filtrar com esses critérios. Beleza? Legal? No final eu estou paginando e retornar um to array. Por hora eu retornar um all, depois a gente vê esse paginate, aqui vai ter uma dificuldade um pouco interessante nele. Também no paginate também, eu podia receber aqui a quantidade de itens que eu quero paginar, sendo que a quantidade de full é 15, mas eu poderia receber esses valores. Beleza? Aqui está ok, nosso get all, já com o filtro, depois a gente vai testar isso, um a um. Claro, aqui eu estou fazendo, porque eu já tenho bastante experiência nisso, mas quando você for fazendo, é interessante fazendo, debugando, colocando aqui a DD, é bem passo a passo. O find one, então eu pego o item, eu retorno o null. Então aqui está bem fácil. Retorno aqui, Vou pegar aqui o dado, o port, recebe, is model, find, o find ele retorna o item, ou o null, pelo ID, ok, se encontrar, se encontrar, eu retorno ele, se não encontrar, se não encontrar isso aqui, eu retorno o null. Se encontrar, eu tenho que converter ele para esta dclass. Então vamos fazer isso. Então aqui, eu encontro o resultado, deixa eu só já armazenar aqui na variável suporte, e o que eu vou fazer? Eu poderia até criar uma rota só para debugar isso aqui, para mostrar. Eu vou converter, esse retorno, que é um objeto do model, para to array, ele vai ter um array, apenas com os dados. Com isso, eu consigo fazer um casting desse cara, para um objeto. Lembrando, quando eu faço um casting para objeto, dessa forma, ele converte esse array para objeto, e com isso, ele é do tipo esta dclass. Então se eu fizer um, esse, é, suporte agora, ele é igual, a esta dclass, é um instance of, sim, ele é um instance of. Então já posso retornar aqui direto, também. Um pouco assim, meio difícil de ver, mas dá para entender. Então eu recupero o item, converto ele para array, e faço um cast. Mas se não encontrar, aí a gente vai ter um problema. O que a gente pode fazer? Vou ter que armazenar sim, em uma variável. Tem um control B aqui, só para fechar essa guiazinha, ou com o comand B. E aqui eu tenho que mandar essa lógica todinha. Está aqui. Isso. O control está bem bugado, mas enfim. Vou pegar o suporte. Recebe isso. Se não encontrar, a gente tem um null. Então eu vou verificar. Se é null, ou seja, se não encontrou o suporte, se não encontrou o suporte, retorna ele. return null, ou simplesmente null. Já que aqui a nossa lógica, a gente está falando para retornar null. Se não tivesse, poderia estar no reception aqui também, e dará mesmo. Se encontrou, aí eu faço esse procedimento aqui. Pego o suporte, converto para array, e faço o casting com o objeto. Eu tenho um tipo FD class. Perfeito. Então está aí. Está feito o nosso find one. o delete. A gente já pode fazer aqui, um is, não precisa tornar nada. Então model, find or fail. Então basicamente o find or fail. Ele vai tentar encontrar pelo ID, se não encontrar, ele vai dar um exception. em 404. Beleza. Bem tranquilo. E aqui no final, se encontrou, encadeio com o delete. Já deleto, estou na única linha. O new. O new e o update, para não ficar tão longo, esse vídeo aqui, eu vou fazê-lo nas próximas aulas. Esse aqui, veja que a nossa lógica, ela é relativamente simples, bem interessante, bem simples. E na próxima aula, então, a gente continua fazendo isso daqui. Então é isso aí, e bora para a nossa próxima aula.